Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes mesmo A respeito do Fortnite Battle Royale Mas antes eu quero falar da Stealth e controles Se você tá afim de comprar um novo controle de Playstation 4 ou de Xbox Eu tenho certeza que o controle personalizado da Stealth é uma ótima opção para você O site deles tá aqui na descrição do vídeo e utilizando o cupom VAGABS Você ganha aquele desconto maroto na compra do seu produto Então dá uma conferida lá no site deles tem alguns modelos muito bonitos mesmo Você não vai se arrepender Mas enfim, o primeiro assunto que eu separei nesse vídeo é sobre a atualização que teve hoje de manhã Se vocês não estavam sabendo, hoje às 3 horas da manhã, né, super cedo Teve uma pequena atualização no jogo e foi muito pequena Só foi, né, para correções de bugs basicamente Só que teve dois vazamentos nessa atualização Um dos vazamentos é de uma futura mudança no lobby De acordo com o Leaker Forte Torrey Vai ser colocado no lobby nas próximas semanas Uma contagem regressiva, né, possivelmente Aí do evento ao vivo final dessa temporada E eu já comentei aqui no canal que na última atualização massiva A Epic Games atualizou dentro dos arquivos do jogo A contagem regressiva Ou seja, o evento dessa temporada com certeza Vai ter contagem regressiva Só que todo mundo sabe que geralmente as contagens regressivas São colocadas dentro do mapa Só que pelo jeito no evento dessa temporada A contagem vai ser colocada dentro do lobby Uma parada bem bacana Só que por enquanto não é nada confirmado De qualquer forma, um vazamento bem interessante E outro vazamento que teve hoje É de um novo modo por tempo limitado Chamado Em Reprodução A descrição desse modo diz o seguinte Você só quer arriscar e relaxar Entre agora no modo Em Reprodução Para assistir as exibições de hora em hora do Punkid O melhor da hora a cada hora E, manos, essa descrição, né, como deu pra notar Tá muito confusa Por isso ninguém sabe de fato, né, como que esse modo vai funcionar Mas tem muitas pessoas comentando que esse modo Tem alguma relação com bobinas traiçoeiras Já que na semana passada, como eu falei no canal Foi feito aquele teste padrão de áudio e vídeo No telão de bobinas, como dá pra ver na tela Que mostra a lhama pulando, né, e tudo mais E esse teste geralmente é feito um pouco antes De alguma coisa acontecer no telão de bobinas, tá ligado? E já que esse modo vazado hoje se chama Em Reprodução Tudo indica, né, que esse modo por tempo limitado Vai ter alguma coisa, né, sendo reproduzida Aí no telão de bobinas traiçoeiras E outro detalhe muito interessante É que na descrição, né, tem uma hora que fala o seguinte Entre agora no modo Em Reprodução Para assistir as exibições de hora em hora do Punkid E eu pesquisei, né, o que é esse Punkid Eu nem sei se é assim que se fala, mas enfim E é um tipo um reality show americano, tá ligado? Como dá pra ver na tela Que eu não faço a menor ideia do que seja Então já tem um pessoal, né, comentando Que nesse modo por tempo limitado Vai ter esse reality show, né, passando no telão de bobinas Pra você poder assistir se você quiser De qualquer forma, uma parada bem, bem Digamos que diferenciada, confusa, né Ao mesmo tempo Só que, claro, né, por enquanto nada confirmado Se mais informações forem descobertas A respeito desse futuro modo por tempo limitado Eu vou trazer aqui no canal pra vocês Mas pelo jeito a Epic Games tá tentando Dar uma de Netflix, né, colocar dentro do Fortnite também E bom, manos, olhem só Outro assunto que eu separei nesse vídeo É uma parada muito importante E quem sabe pode ter relação com o evento ao vivo Final dessa temporada Todo mundo tá sabendo que na atualização massiva Da semana passada, 12.30 Cinco objetos misteriosos foram colocados ao redor da agência E um detalhe interessante É que a agência fica exatamente no centro do mapa No centro do lago Ou seja, né, possivelmente esse vai ser o local preferido Aí de futuros eventos ao vivo ao longo desse capítulo 2 Já que todo mundo lembra, né, que durante todo o primeiro capítulo Muitos eventos ao vivo aconteceram, né, no centro do mapa No centro do antigo Lago do Saki, não é mesmo? Só que todo mundo imagina que durante esse capítulo Vão ter outras coisas envolvidas com a história do game Pra não ficar uma história repetida, tá ligado? Ou seja, uma história sem o cubo Sem o foguete Sem o meteoro Sem o cofre Sem isso tudo que apareceu no game Aí durante todo o primeiro capítulo Só que se eu falar pra vocês, mano Que o cofre pode estar voltando super em breve Exatamente Porque na semana passada Teve uma mudança super sutil no mapa Mas muito, muito interessante As televisões que ficam na plataforma E também lá no Tubarão Elas foram ligadas E como dá pra ver na tela Agora elas mostram essa imagem aí Não dá pra ver, né, com 100% de clareza Mas aparentemente Elas estão mostrando o cofre do primeiro capítulo Como dá pra ver nessa comparação De fato São muito, muito parecidos E eu coloquei a imagem no Photoshop, né Acabei, digamos, fazendo uma edição E dá pra ver, menos que realmente Parece demais o cofre, né Nessas televisões Aí no Tubarão E também na plataforma Que todo mundo sabe São os novos locais colocados nessa temporada Então por conta disso Tem muitas pessoas achando que o cofre, né Pode voltar no game Já tem pessoas teorizando que o cofre Vai ficar embaixo da agência, tá ligado No centro do mapa novamente E de novo, né O cofre vai ter algum envolvimento Com a história do game Durante esse capítulo Só que por enquanto Nada confirmado Apenas teorias Então deixe embaixo nos comentários A sua teoria também A respeito da possível volta do cofre Aí no mapa do game Se você acha que realmente Ele vai voltar O que não significa nada Eu quero saber todas as teorias de vocês Afinal É um assunto bem importante Com certeza Quem sabe o cofre Vai ter participação Quem sabe, né Durante o evento final Ainda nessa temporada E galera Eu também quero comentar com vocês A respeito dessa concept Muito interessante Que foi postada lá no Reddit O cara Ele colocou aqui Uma sugestão De dois novos itens míticos Que poderão ser lançados Ainda nessa temporada Já que a Sky Tem dois itens míticos Todo mundo tá ligado, né Que cada personagem A cada agente do passe Tem uma arma mítica Somente a Sky Tem dois itens Ela tem sua Scar mítica E também a Desempuxador Que não é uma arma Mas é um item, né Muito poderoso também Então pensando nisso Esse cara, né Teve uma ideia De criar dois novos itens míticos Um deles para o Brutus E outro para o Midas Olhem só o que ele colocou Na primeira imagem A mochila do Brutus Que será um item mítico, né Pra você carregar E você consegue um slot extra Pra você colocar Algum item de cura Só que um detalhe Essa mochila mítica do Brutus Ia ficar num slot Assim como as armadilhas Tá ligado? Ou seja Não ocupa espaço Na sua mochila padrão Ela apenas dá um slot extra Na sua mochila Para você colocar Qualquer item de cura Ou seja Você terá seis slots Na mochila Uma parada super Super interessante E como não se trata De uma arma Apenas um item diferenciado Eu achei essa ideia Bem bacana E outro item Que ele colocou Serão cura-cura do Midas A ideia dele Para esse item É que a cada nova Seifzone formada Na sua partida São regenerados Três cura-curas No máximo Na sua mochila E eles curam 25 da sua vida Ou escudo Ou seja Serão um item mítico Muito bom A ser lançado no futuro E sendo bem sincero Com vocês Eu gostei demais Dessas duas sugestões Porque eu também não sei Por que somente A Sky tem dois itens míticos Ela tem uma arma E tem a desenpuxadora Os outros chefões Tem somente uma arma Tá ligado Então eu acho Que seria bem bacana Também que os outros chefões Recebessem um item mítico extra A Sky né Logicamente Já tem a sua desenpuxadora O Brutus Poderia receber essa mochila O Midas Esse cura-cura E a Tenetina O Miásculo Poderia receber Outro item mítico Aí que poderia ser lançado No futuro também De qualquer forma Eu achei uma sugestão Bem bacana né Mas como eu falei Apenas uma concept Nada confirmado Que vai ser lançado No futuro Então deixe embaixo Nos comentários Se você acha Que seria legal Esse item Serem lançados No futuro do game Ou não E rapaziada Recentemente Eu mostrei no canal Para vocês Que a picareta Machado codificado Estava extremamente Apelona Aí por conta De um bug Tanto é Que ela foi removida Do jogo Por tempo limitado E hoje Na atualização Que teve De manutenção Esse bug Foi corrigido Como dá para ver na tela Essa picareta Foi reativada Então se você tem Essa picareta na conta Agora Você já pode jogar Com ela normalmente E outro bug Corrigido hoje Pela Epic Games Foi do travamento Do inventário Estava acontecendo Com muitas pessoas Na hora de trocar Uma skin Uma mochila O jogo Simplesmente Travar Tá ligado Mas hoje Esse bug Foi corrigido também Como dá para ver na tela Ou seja Não vai mais acontecer Com você Se estava acontecendo Ok E por fim E por fim Gurizada O último assunto Que eu separei Aqui no vídeo É só lembrando Vocês Que amanhã De manhã Vai ser liberado Os desafios Da oitava semana Dessa temporada E completando Todos os desafios Da sétima semana E da oitava semana Você já vai poder Liberar então O estilo sombra Ou espectro Da Sky Que é apenas O último agente Do passe de batalha Correto Por isso Se você está ansioso Para liberar O estilo sombra Ou espectro Da Sky Fique ligado Aqui no canal Porque amanhã De manhã Logo cedo Eu vou postar Aquele vídeo básico Dando dicas Para vocês De como resolver Desafios da oitava semana E logo depois Eu vou mostrar Como se faz O desafio final Que aí sim Você libera O estilo sombra Ou espectro Da Sky Que no caso Vão ser esses desafios Aqui Se você escolher O time sombra Dela Você vai ter que encontrar O óleo e sombra Que fica no bosque Churoso E se você escolher O time espectro Vai ser para você Encontrar o óleo e espectro Aí na fazenda frenética E claro Amanhã Eu vou mostrar O local exato Para vocês aqui também Ok? Mas então é isso galera Espero que vocês Tenham gostado Aqui do vídeo Deixe embaixo Nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui O que você achou Da concept Que eu mostrei no vídeo A respeito de dois Novos itens míticos Que poderão ser lançados Aí no futuro Dessa temporada Para o Midas E também para o Brutus Já que a Sky É a única gente Que tem dois itens míticos Eu achei a ideia Bem interessante Mas é claro Eu quero saber As opiniões de vocês também E também comente A sua teoria A respeito do cofre Que foi encontrado Nas televisões Do Tubarão E também na plataforma Se você acha que o cofre De fato Pode voltar Nesse capítulo 2 Aí na história do Fortnite Com certeza É uma parada Bem, bem importante E se você gostou Do vídeo Deixe aquele like Maroto Porque não custa nada E me ajuda muito E não se esqueça também De mandar esse vídeo Para os seus amigos Que adoram Sober das notícias E novidades Para aquele seu amigo Que está muito ansioso Para o evento Ao vivo Final dessa temporada Que com certeza Vai acontecer De acordo com vazamentos Para ele ficar ligado Que possivelmente Nas próximas semanas Vai ter uma mudança No lobby Que vai se colocar Numa contagem regressiva Numa parada Bem bacana também Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu Fui E aí Legenda por Sônia Ruberti